Segundo Livro de Reis, capítulo 20. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, Assim diz o Senhor, Deus e Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirá a casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Siria, te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele a sarou. E Ezequias disse a Isaías, Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que, ao terceiro dia, eu subirei a casa do Senhor? E disse Isaías, Isto se será o sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra de dez graus, ou a volta de dez graus atrás. Então disse Ezequias, É fácil que a sombra decline dez graus, e não aconteça isso, mas volta a sombra dez graus. Então o profeta Isaías exclamou ao Senhor, e fez voltar a sombra dez graus, pelos graus que já tinha declinado do relógio de a casa. Naquele tempo, enviou Merodac e Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente, e Ezequias lhe deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, e os melhores unguentos e a sua casa de armas. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que eles não mostrassem, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e ele disse, Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E diz Ezequias, de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele, Que viram em tua casa? E disse Ezequias, Tudo quanto há em minha casa, viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, Ouve a palavra do Senhor, Eis que vem dias em que tudo enquanto houver em tua casa, com quem tesouraram, teus pais até o dia de hoje, será levado para Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, até de seus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no passo do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor, que disseste. E disse mais, E não houvera, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos meus atos, de Ezequias, e todo o seu poder, e como se fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais e Manassés, seu filho, e reinou em seu lugar. Capítulo 21 Tinha Manassés doze anos de idade, quando começou a reinar, e cinquenta e cinco anos reinou em Judarém, e era o nome de sua mãe, Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrará de suas possessões diante dos filhos de Israel. Porque tornou edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos dos céus, e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, Em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adimiava pelas numes, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura, do bosque que tinha feito, na casa do que o Senhor dissera, a Davi a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, em que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel, desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que eles têm ordenado, e conforme toda a lei de Moisés. Meu servo lhe ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E então, o Senhor falou pelo mistério dos seus servos, os profetas, dizendo, Porquanto Manassés, rei de Judá, fez todas as abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram e também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança. Entregalosei na mão de seus inimigos e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. De mais disso também, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo. Afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, dizendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais dos atos de Manassés e a tudo o que fez mais, e ao seu pecado, que pecou porventura, não estão escritos no livro das Crônicas de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon vinte e dois anos, quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Mesulemec, filha de Arus, de Jotibá. E fez com que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram a Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho que andará seu pai, e serviu os ídolos ao que o seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus e seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs em seu lugar Josias. Quanto ao mais dos atos de Amon, e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das Crônicas de Rede Judá? E os sepultaram da sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Osias oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaias e de Buscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano décimo oitavo do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, e dizendo, Sobe, Eukias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados à casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as dez fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para o comprar, madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles, não se fez conta do dinheiro que se lhes entregará nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Eukias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor, e Eukias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã foi ao rei, e referiu ao rei a resposta, e disse, Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e entregaram na mão dos que têm o cargo na obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, O sacerdote Eukias me deu o livro, e Safã, o leu de ânimo do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Eukias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aqibor, filho de Macaías, e Safã, o escrivão, e a Aias, o servo do rei, dizendo, Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Eukias, e Aicão, e Aqibor, e Safã, e Azaías, foram a profetisa Uldá, mulher de Salú, filho de Tíquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram, e elas lhes disse assim, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Dizei ao homem que vos enviou a mim, Assim diz o Senhor, Eis que trabalharei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e me queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará, pois é o rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que eu visto. Porquanto teu coração se esterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando viste o que falei. E contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste suas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que ele trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta a orelha. Capítulo 23 Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu a casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém. E os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leus aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conserto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o conserto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem todos os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e toda a alma, confirmando as palavras deste conserto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este conserto. E o rei mandou sobre o sacerdote Eukias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas de umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor, todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas a Betel. Também destituiu os sacerdotes, que os reis de Judá estabeleceram, para incensarem sobre os altos, nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou a casa do Senhor, o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes, trouxe a cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Jebá até Bersebá. E derribou os altos das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos irmãos, nos irmãos e filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo de Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares, que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derrubou os altares que fizeram a Manassés, nos dois átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Sedon. O rei profanou também os altos que estavam de fronte a Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidonios, e a Quemos, a abominação dos Amoabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e encheu seu lugar com ossos de homens. E também a altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto, em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se, Josias viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou ossos da sepultura, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou. Conforme a palavra do Senhor, que apregoará o homem de Deus, quando apregou as palavras. Então disse, Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, É a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e apregou estas coisas que fizeste, contra este altar de Betel. E disse, De mais disso, também Josias tirou todas as casas do alto que havia, na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ir. Ele as fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou os ossos dos homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem em todos os dias do rei de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei de Judias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor, em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá, e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro do sacerdote Eukias, que achará na casa do Senhor. E antes dele, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor, não se demoveu do ardor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, Também a Judá, ele tirar diante de ti, minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Israel, que elegi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ora o mais dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu o faraó Aneco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rei Efrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha a Joacás vinte e três anos de idade, quando começou a reinar, e reinou apenas três meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, faraó Aneco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de cem talentos de prata e um talento de ouro. Também faraó Aneco estabeleceu o rei Iliaquim, filho de Josias. Em lugar de Josias, seu pai, ele mudou o nome em Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu àquele prata e àquela ouro a faraó. Porém, pintou a terra para dar esse dinheiro, conforme o mandado de faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e ouro do povo para a terra, para dar a faraó Aneco. Tinha Jeoaquim, 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaías, e fez com que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais.